Ai ai, vamos lá gente, papo sério e muito, sei lá mano, não sei nem o que dizer, mas queria dizer mano que eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes deixa teu like, se inscreve no canal e famiu, mano, a gente tá rumo aos 19 mil, assim ó, tenho que dizer pra vocês que é um bagulho que, mano, é muito foda bagarar Ai gente, cês não tem noção, nunca imaginei mano, nunca imaginei, a gente tem o nosso desafio de 20 mil inscritos, inclusive tá na aba Comunidade, relembrando o desafio, quando a gente bater 20 mil, ou melhor, se bater 20 mil inscritos até dia 1º, 1º de Agosto, tem dois meizinhos aí, eu vou fazer um cosplay de Jujutsu Kaisen aí mano, de Itador Yuji, quem sabe até trago Sukuna também, mas daí eu vou pintar o cabelo de Erdosa, Vou tirar a barba, tirar o óculos e fazer a maldição malevolente, mano, daí eu quero só ver mano Ai gente, mas era mais pra conversar com vocês e, mano, eu vou dizer que desde o começo do mês tá bem fraco em termos de visualização do canal, eu até fiz um, na aba Comunidade eu criei lá alguma coisa Perguntando tipo, se vocês estavam curtindo os vídeos, qual era o problema pra vocês não tá vendo, mano, eu sei que eu posto muito vídeo, isso geralmente atrapalha um pouco E conteúdo diverso né, não é sempre o mesmo conteúdo, sempre o mesmo conteúdo, eu mudo conteúdo bagarai É jogo, no outro dia é vlog, no outro dia é um quanto ganha, no outro dia é uma live, tipo é bem confuso né mano, isso é mais culpa minha do que culpa de vocês Porque o YouTube não consegue identificar, tipo, nossa, ele fica assim ó, tipo, o que o Rafa faz, o que o Rafa faz pra mandar, entendeu, ele é mais ou menos assim gente Como eu faço muita coisa, o YouTube meio que fala, tipo, hum, eu acho que eu não vou mandar, mano, esse cara manda qualquer coisa aí, enfim Mas galera, tentem dar uma olhada no conteúdo, mano, eu sei que tem alguns conteúdos que vocês não gostam, mas eu aposto que tem muito conteúdo que vocês vão curtir Os vídeos que eu faço, tipo vlogs também, eu aposto que vocês vão curtir, like aí do coffee, tipo esse vlogzão assim Provando coisas estranhas, tipo aquela bebida V8 ficou muito engraçado, da lasanha ficou muito bom o vídeo Eu tô tentando trazer mais vídeos assim também, diferentes, eu fazendo, tipo, eu sou Rafa Nunes, tá ligado Então tu vai assistir por causa do Rafa Nunes, não por causa do conteúdo em si Então eu tô tentando trazer mais vídeos assim, pra, sei lá mano, porque eu quero Vou criar uma playlist chamada, tipo, vídeos engraçados, vídeo comédia, tipo, vai que cola, né, vai que cola E o que eu ia dizer também, gente, nossa, vontade de arrotar, mano, eu tomei, comi uns bagulho, tomei rock, chegou a dar um Mas enfim, é isso mano, a gente tá chegando aos 19 mil, tô animado Nossa, tipo, o cara tá chorando aqui, é, tô animado, mas eu tô animado, gente, eu tô gravando vídeo bagarai Tô, sei lá mano, mais ativo nas redes sociais, com as marcas, com tudo, mano, postando nos TikToks também, mano Então, já deixa um recadinho, mano, tanto no TikTok quanto no Kawaii, principalmente no Kawaii Que tá tendo uma promoção louca aí, mano, pra ganhar até 4 mil reais se tu convidar 25 amigos Então o meu códigozinho vai tá na descrição, usa o meu código, cria um Kawaii, me segue lá, mano Beleza? Porque tu vai ganhar dinheiro usando o meu código e eu ganho dinheiro, mano Depois que tu fizer e ganhar dinheiro, tu pode compartilhar com os teus amigos do teu código, não precisa ser o meu, tá? E é isso, mano Estamos chegando aos 19 mil, eu tô empolgado, tô fazendo de tudo, mano Tô pensando também em coisas novas, coisas diferentes, o que eu posso fazer pra mudar, pra melhorar o canal E isso fica batendo na minha cabeça, assim, né? Tipo, nossa, o que eu posso fazer pra deixar o canal mais visualizável, digamos assim Em tese, hoje o canal não tá pegando o que um canal com 18 mil inscritos pegaria, tá ligado? Então a gente vai tentar sempre melhorar pra vocês e isso, eu prometo, mano Eu sempre busco melhorar, trazer conteúdo novo Conteúdo pra divertir vocês, pra alegrar vocês E é isso, mano Só, só vamos, mano Só vamos, foi meu Então, mas aí, agora entra a partezinha que eu vou chorar, tá ligado? Se tu chegou aqui, deixa o teu like e comenta Rafa, bota, não, peraí Comenta aí Rafa é o Batman Bota aí Rafa é o Batman Do nada Você é o Batman? Sei lá, inventa alguma frase com Batman Quero só ver Mas enfim, galera Tu que chegou até aqui Galera, eu preciso muito da ajuda de vocês Pra compartilhar o canal com um amigo Compartilha um vídeo, mano, engraçado Um vídeo de zoeira Compartilha e fala Nossa, olha esse youtuber aqui Eu gosto do bagarai Bagarai dele E eu aposto que tu não vai se arrepender, né, mano Enfim Então, todo mundo chegou até aqui Muito obrigado Eu só queria mesmo falar Sobre o canal Sobre os 19 mil inscritos, né E que a gente tá chegando, família A gente tá chegando Tá um pouquinho lento? Tá Mas a gente tá chegando aos 19 mil inscritos Então, agradeço todo mundo que se inscreveu Que sempre deixou o like Que comenta Do fundo do meu coração, mano A gente vai chegar ao topo ainda E vocês vão vir comigo Então, deixa muito like Se inscreve no canal Bora maratonar os outros vídeos do canal, mano Eu sempre falo isso Bora assistir Mano, um por um assim Atrás, comenta Eu Nossa, gosto Tem vídeo top bagarai Então deixa muito like Valeu, falose Fui